...testes, a gente chama de orientação vocacional, né? Dá identificação por área. Assim, ah, eu fiz esse teste, eu sei que eu vou ter certeza que eu quero fazer medicina, fisioterapia. Não. Então, é uma área, é algo pra ser trabalhado. E aí é um fenômeno, porque as pessoas também, pela pressa, quando chegam no finalzinho do ensino médio, querem fazer uma orientação vocacional em uma semana pra escolher o que vai botar lá no Enem. E é um pra certo. Pronto, não é assim. Pelo menos não tá a culpa em alguma coisa, que não sei o que você... Foi a orientação vocacional que não funcionou, entendeu? Foi a orientação vocacional que não funcionou. E, na verdade, é isso. Assim, a vida, ela é um processo. Eu gostei quando você falou da história da agonia, né? Os pais também têm agonia. Os pais querem que... E eu entendo os pais quererem que os filhos se deem bem na vida, que eles se realizem em profissionamento. Pra você falar pros outros pais, né? Isso, pra falar pros outros pais. Agora, veja, a gente também não pode tirar do ser humano a necessidade dele se frustrar e aprender com a frustração. E tudo bem, né? E normalizar o erro, veja. Tá tudo bem se eu errar, né? E eu vou aprender com isso.